Só pra lembrar, muito couro, fora o cacete, vai grigri, acompanha se não apanha o melecão Eu tava preocupado em ser só seu amigo, mas o tempo foi passando, o que aconteceu comigo? De tanta convivência, acabei me apaixonando, e nessa mensagem tô aqui me declarando Só pra lembrar, muito couro, fora o cacete, vai grigri, acompanha se não apanha o melecão Eu tava preocupado em ser só seu amigo, mas o tempo foi passando, o que aconteceu comigo? De tanta convivência, acabei me apaixonando, e nessa mensagem tô aqui me declarando É vida ou migo? É vida ou migo? Você quer ser minha vida ou quer que eu só sou seu amigo? É vida ou migo? É vida ou migo? Você quer ser minha vida ou quer que eu só sou seu amigo? É vida ou migo? É vida ou migo? Você quer ser minha vida ou quer que eu só sou seu amigo?